Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega 143 pedidos de liberdade para o ex-presidente Lula. Quadrilha de roubo de cargas é presa na Grande São Paulo e cinco reféns são libertados. Exclusivo, investigação descobre que a maior facção criminosa do país organiza até manifestação em Brasília. Pedido as contas, dois busão. Quantos busão vai encher? Três? Já com alimentação. As imagens do primeiro encontro dos meninos com os pais desde que entraram na caverna na Tailândia. Da ficção para a realidade. Jogador belga da entrevista ao vivo na forma de holograma. A Croácia vence a Inglaterra de virada e vai decidir a Copa do Mundo com a França. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha de roubo de cargas foi presa hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma das vítimas, que era mantida refém, conseguiu enviar uma mensagem para o patrão pelo celular. A polícia foi até o cativeiro e libertou cinco pessoas. E a polícia prendeu um integrante do chamado bonde do fuzil, um grupo que aterroriza frequentadores de bares e restaurantes na região metropolitana do Rio. As imagens de câmeras de segurança apreendidas pelos investigadores são impressionantes. O corpo do brasileiro encontrado no mar em Sydney, na Austrália, chegou hoje a São Paulo. A causa oficial da morte do rapaz só será divulgada pela polícia australiana em outubro. A polícia investiga o assassinato de um casal em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A filha, de 16 anos, também foi baleada, mas escapou porque fingiu estar morta. Exclusivo, os negócios da maior facção criminosa do país vão muito além da venda de drogas. O bando organiza até passeatas em Brasília. E quase dois meses depois da greve dos caminhoneiros, a indústria ainda se assusta com o tamanho do prejuízo. A falta de transporte de matéria-prima prejudicou também o setor de calçados, que é uma das alavancas da economia gaúcha. Por outro lado, os fabricantes de motocicletas comemoram bons números. A venda de motos novas cresceu no primeiro semestre, depois de sete anos consecutivos de queda. Um novo tipo de golpe em que o bandido bate na porta da vítima para retirar o cartão de crédito já fez muita gente perder dinheiro. O pior, Raquel, é que os bancos brigam na justiça para depois não pagar o prejuízo dos clientes. Um gerente de banco teve explosivos presos ao corpo e foi mantido refém por assaltantes no interior do Pará. Os criminosos fugiram sem roubar nada. O Congresso vota daqui a pouco as regras para o orçamento do ano que vem. É a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos até a Brasília ao vivo com o repórter Tiago Noasco. Oi, Tiago, boa noite. Já existe um horário previsto para essa votação? Não deve demorar muito, viu, Raquel, porque a sessão do Congresso Nacional foi aberta agora há pouco. Houve um atraso porque os senadores votaram e aprovaram agora há pouco a tabela com preço mínimo do frete dos caminhoneiros. A medida provisória segue para a sanção do presidente Temer. A expectativa é que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias comece daqui a pouco. O texto que passou pela comissão mista do orçamento sofreu algumas mudanças após acordo entre os partidos. Uma das principais é o corte na redução das despesas dos ministérios de 10% para 5%. Já o salário mínimo foi mantido no texto em R$ 988 a partir do ano que vem. Marcelo. Obrigado, Tiago. Os deputados também correm contra o tempo para aprovar vários projetos de lei antes do recesso parlamentar. A reunião de cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, já está sendo considerada a mais desastrosa da história. Tudo por causa de um convidado polêmico, o presidente americano Donald Trump. Ele já afirmou, por exemplo, que a Alemanha é controlada pela Rússia e chamou os aliados europeus de delinquentes. Eula Rocha. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai, a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, chegou ao Rio de Janeiro. Malala assistiu a semifinal da...